o segundo dia do encontro de pesquisa do NCC. Lembrando que a gente vai ter hoje à tarde a mesa redonda, que acho que é importante para a gente discutir todos, às 14h30. Portanto, todo mundo passa para. Agora vamos ter a apresentação do professor Bruno Schultz, segundo dia do encontro de pesquisa do NCC. Lembrando que a gente vai ter hoje à tarde a mesa redonda, que acho que é importante para a gente discutir todos, às 14h30. E aqui era, portanto, acho que tem um delay. Posso recomeçar? Então, vamos dar início ao segundo dia com a apresentação do professor Bruno Schultz, que vai mostrar os resultados e a situação do grupo de computação científica distribuída do professor Bruno Schultz. Seja bem-vindo. Bom dia. Alô? Bom dia. Eu estou aproveitando os slides do ano anterior e vou apresentar, mostrar rapidamente o andamento aqui da parte de computação. Bom, a apresentação do grupo, que já é um pouco padrão, os resultados e perspectivas futuras. Bom, o grupo existe desde 2002 e atua nessa parte de computação científica distribuída e aplicações. E, bom, a gente atualizou essa missão, também incorporando a parte de inteligência artificial na parte do CONCIDIS, propriamente dito. Então, essas duas partes aí. Isso aí é um pouco ainda também resultado do trabalho da Marisa do ano passado, envolvendo a parte de aprendizagem de máquina sustentável e projetos com REA, só para finalizar. Bom, aqui os temas. Então, a parte de IHPC, essa junção aí. A computação em nuvem, que continua ativa, inclusive a parte, como é que fala? A Amazon, esse ano, acho que foi em março, abril, lançou um edital de alguns milhões de dólares para quem quisesse usar a nuvem deles de HPC. Foi um edital do CNPq. E o pessoal submeteu as propostas aí. Agora são projetos de alguns anos. Bom, aqui as linhas de pesquisa gerais, a parte de consumo de energia, desempenho e consumo, da parte de gerenciamento, também da parte de grina e motoramento. Bom, aqui a equipe atual, digamos, a gente teve essa mudança. Então, o grupo aí eu estou reorganizando o grupo, reformatando. Então, atualmente tem um doutorando ali, o André Yokoyama, e os pós-doutores aí é o Fábio Lirt, do LNCC e do NCC, o Jardim Botânico, o Luiz Alexandre e o Giovanni Quadrelli, da UCP. E na parte de IC tem um aluno, que é da FAITES, que é o Matheus Molina, que está com o IC e começou. Bom, aqui com a elaboração interna, queria destacar o Gilson, ali a gente teve até um resultado de um trabalho com o Gilson, de uma publicação que já falava aqui. Então, e aqui os pesquisadores externos, e as colaborações. Desculpa. Bom, aqui as parcerias já estabelecidas também, mantidas já em projetos anteriores. Bom, resultados. Então, a gente teve essa publicação recente, ainda está em processo, que é o primeiro artigo ali na parte de comunicações em AI, com a Marisa, um trabalho ainda do André Yokoyama. Depois, um trabalho na parte de... Então, um trabalho de iniciação científica, que foi apresentado no WSCard, e o trabalho aí com o Gilson, que foi uma publicação do ano passado, desculpa, desse ano. Bom, em termos de análise de eventos, nessa parte aqui desse trabalho aqui, a parte multiobjetivo, então tudo focado aqui nessa parte de objetivos, aqui da parte de aprendizado de máquina, usando o aprendizado de máquina, para machine learning, para multiobjetivos ali. Bom, isso aqui é um trabalho que eu vou mencionar adiante, com a equipe nova ali, a gente focou em trabalho com o John, nessa parte de uso de AI, usando essa parte de UNET, e o NET++, então algumas submissões que foram feitas, de resultados alcançados, e usando o foco na parte de imagens médicas, usando banco de dados abertos, que acho que poderiam, de repente, ser compartilhados com algum banco de dados pré-existentes. O Gilson, eu não sei se você tem usado algum banco de dados específico, o Fábio Lirte está ali, que está trabalhando com isso, nessa parte de banco de dados. Bom, então as disciplinas, isso aí, na verdade, está errado, deveria estar aí, sem a Marisa, a Marisa não apresentou essa disciplina no ano passado, esse ano, desculpa, só o ano passado. E os minicursos, essa parte de computação em nuvem, e de aplicações, Cláudio, e bom. Os projetos existentes, então essa parte de convergência, a parte de computação científica e a parte de aprendizado de máquina, é um projeto pequeno. Esse projeto em NCT já terminou, já está em 2022. Foi ter um problema ali na hora de gerar os arquivos. E nessa parte também do CNE, esse projeto ali do CNE, e a parte do INRIAR e projetos, que a Marisa estava encampando, essa parte do INRIAR e na parte de inteligência artificial sustentável. Bom, perspectivas futuras. Então, a continuação desses workshops, ministrar a disciplina na pós-graduação, na parte de computação distribuída, inclusive inserindo novos dados nessa parte, já na parte de computação em nuvem, e continuar a publicação em artigos e materiais. Bom, tem uma outra apresentação? Dá para mudar? Dá para mudar? Obrigado. 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 Então, seria o foco nesse trabalho que tem sido feito recentemente. Então, nessa parte aí, o foco é nessa uso aqui de apresentação de máquina para análise de imagens médicas. E aí, a imagem da câncer de mama e também raio-x aqui na segmentação de pacientes que tiveram COVID. E o outro grupo, a parte de herbários, que é um trabalho feito com o Luiz Alexandre, lá do Jardim Botânico. Então, imagens de herbários aqui para classificação de famílias, de segmentação de folhas e cálculo também de área da folha. Bom, visão geral, aqui, são esses três grupos aqui de classificação por segmentação de tumores e mamas, imagem de ultrassom, outra segmentação de imagem de raio-x, COVID, e a classificação de herbários também. Então, essa é a equipe, novamente, um resultado mais recente. E aqui um pouco os resultados alcantados, a parte de segmentação desses trabalhos aqui. Isso principalmente a parte de câncer de mama. Resultados mais expandidos aqui. E aqui uma comparação dessas redes aqui, que não se tem usado, essa UNET. Não sei se alguém tem usado a UNET também. mas a comparação de resultados entre eles aqui. Bom, os recursos aqui que a gente usou, uma máquina que está no laboratório, com essa configuração, usando a parte de GPUs principalmente. E, bom, a comparação aqui nessa parte de CNN, da rede CNN, de computação nCNN, com a parte de UNET e UNET, mas também a comparação da segmentação e a validação de precisão nesses processos. aqui, ainda mais mostrando aqui o herbário um pouco. Então, o tipo de exemplo. E aqui as conclusões sobre essa parte do câncer de mama ali. Então, é uma opção eficiente para segmentação de imagens médicas de ultração. E para apresentar um bom equilíbrio entre a precisão de tempo e de execução. uso de GPUs também, no caso aqui da COVID, também uso, né, para a rede aqui mais promissora aqui para segmentar imagens de COVID-19, tanto em tomografias quanto em radiografias. E na parte do herbário, também há conclusões a respeito da parte do herbário. E, continuando, né, então, a eficiência aí do método, na abordagem proposta é permitindo uma segmentação eficiente de espécimes de herbário identificado de folhas. É um arquivo, né, que o Jardim Botânico tem de herbários com folhas e tudo mais. Bom, trabalhos futuros, então, né, desenvolvimento de um de um portal, né, para essa, né, submeter essas imagens para análise usando redes preteinadas, né, naquele estilo ali de UNET, né, estender os tipos de arquivos ali aceitos, aumentar o número de treinamento para outros tipos de exames e aí, né, outros tipos de tumores. E aí, otimizar o código de nível aqui de GPU para um treinamento mais rápido e herbário. Classificar mais espécies, calcular a área das folhas. aqui umas submissões que foram feitas, inicialmente, desses trabalhos nessa linha. Obrigado, Jout. Pergunta-se. Gilson. Bruno, oi, você comentou a questão de banco de dados, vocês estão, eu não entendi bem, vocês estão montando? Certo. O Fábio pode detalhar melhor, mas é usar dados, um banco de dados que seja mais específico, a gente tem usado no banco de dados aberto, tanto na parte de imagens de mamas, quanto na parte de herbário, não, aí é um arquivo lá próprio, mas na parte de COVID também é um banco de dados aberto de domínio público. E aí, não sei se existem opções, por exemplo, na hora de fazer um portal, se tiver uma base de dados mais específica focada em determinado problema, não sei se você tem usado naquele projeto lá com a FAPERJ. O que a gente tem usado é do que o pessoal da DASA fornece, inclusive, o banco é deles, o que a gente tem usado, então, nesse sentido, não teria nada no momento a contribuir. Você fala a necessidade de ter um banco mais específico, um banco mais customizado para o que está precisando, é isso? Sim. Ok, mas no caso da gente esclareceu no caso da DASA. Mais alguma pergunta? Bruno, eu tenho uma pergunta aqui. Você comentou sobre a AWS, que ela fez um edital no início do ano, vocês participaram? Qual foi a... Desculpa, eu só tomei conhecimento passado. a data de submissão. Você soube mais ou menos a repercussão? Porque isso é uma questão importante, a AWS está entrando forte nessa questão, inclusive científica, oferecendo créditos para as pessoas usarem... Alguns milhões de dólares de créditos pelo lado da Amazon com projetos com CNPq. Eu vi lá o resultado dos projetos ganhadores, diferentes pessoas que receberam apoio desse projeto. Não me lembro agora por quanto tempo, se dois anos, três anos, mais especificamente da Amazon para a parte de HPC. E eu vi que vocês têm um resultado, um artigo publicado, onde vocês usam otimização multiobjetivo para otimização hiperparâmetros. Vocês estão otimizando os hiperparâmetros ou a IA é feita multiobjetivo? A IA é feita multiobjetivo. E quais seriam? Seriam quantos objetivos, mais ou menos? Agora, de cabeça... Seriam menos de três ou dois, três, ou seria... Eu trabalho lá com o André, Acho que seriam... Pelo menos dois. Dois, né? Tá, tá bom. Então, vamos agradecer ao professor Bruno Schultz mais uma vez. Próxima apresentação do professor Gilson, O grupo de processamento de Margem de Visualização Científica. Gilson, obrigado pela presença. Só ver se eu me entendo aqui direitinho com... Qual é o... Qual é o... Esse... 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 Ok. Bom... Bom dia a todos. Todos me ouvem? Me escutem? Me escutam direitinho? Tudo bem? Bom, se eu abaixar a voz e vocês me avisam, tá? Senão vai dar sono em vocês. Bom, primeiramente agradecer aí a organização, o pessoal que trabalhou e trabalhou e está trabalhando na organização aqui do evento, né? Desde o Shares até o pessoal do Departamento de Eventos, Diretoria, enfim, agradecer a todos aí pra gente ter essa oportunidade aí de conversar e falar sobre o que tem sido feito, né? Muito bem, sou o professor Gilson, como já foi falado. Esse é o grupo de pesquisa que eu coordeno. O grupo de pesquisa de processamento de imagens e visualização científica. Aqui o roteiro que eu vou seguir, uma breve introdução, objetivo geral, equipe que está envolvida, projetos, resultados de 2023, perspectivas para o próximo ano e considerações finais. O objetivo geral está aí, pesquisa na área de processamento de análise de imagens e aplicação de técnicas de computação gráfica e modelagem computacional para animação, visualização científica e animação. A aderência aí seria a linha de computação científica. Muito bem, eu sou o responsável, como já falei, aqui colaboradores internos, essa lista já tinha no ano passado, acrescentou esse ano o professor Roberto Pinto Souto, que está aqui, inclusive, que está colaborando com a gente na necessidade de paralisação de códigos numa dissertação de mestrado de um aluno. Obrigado, professor Roberto, e todos os demais colaboradores que estão aí nessa lista. Essa é a lista de doutorandos que estão aí no grupo, todos do LNCC, com exceção aqui da Ivânia, que é aluna do programa de nanobiosistemas, que é um programa multi-institucional, do qual o LNCC participa, juntamente com o FXJ do Duque de Caxias, o Inmetro e a Fiocruz. E a Ivânia é aluna de lá e minha orientanda, trabalha com processamento de imagens de nanomateriais. De mestrandos, tínhamos três, a Laura defendeu recentemente na área de processamento de imagens de faces. Iniciação científica, o Alan, da Universidade da FEI, de São Bernardo Campo. A Mayra, que é bolsista de um projeto da UERJ, trabalhando no contexto do INCT-MAC. E dois pós-doutorandos que trabalham com imagens médicas. A vista de pesquisadores externos, temos aqui distribuídos nas áreas que eu trabalho. Então, um destaque aqui para o Antônio Lopes e para o Leandro Tavares, que a gente publicou esse ano, junto com a Liliane, ex-bolsista PCI Nossa, um livro daquela série Springer Briefs da SBMAC, sobre animação de fluidos via redes neurais. Aqui a lista de processamento e análise de mais é maior, que é onde eu tenho mais atuação. Particularmente aqui a professora Maurem, que orientou o Fabrício, e eu participei do... acompanhei o trabalho. O Fabrício trabalhou com imagens aéreas, processamento de imagens aéreas, alavancando aí o projeto de colaboração com o ICMBio, que a gente já tem há algum tempo, vou falar depois. E o professor Diego Haddad, que coorientou a Laura, que defendeu recentemente o mestrado. Ainda em colaboradores, reconhecimento de padrões, destaque aqui para o Gastão, ex-aluno aqui do LNCC, meu orientando, que orienta hoje comigo dois alunos da nossa pós-graduação. E esses alunos externos que eu acompanho, o Lucas e a Tatiana, particularmente, visitaram aqui o nosso instituto esse ano, o Lucas ficou seis meses, a Tatiana ficou 15 dias, trabalhando com processamento de imagens de faces de recém-nascidos. Bom, a minha pesquisa está sumarizada aqui nesse slide, são basicamente três itens, análise de imagens com foco aqui em aplicação de deep learning, como todo mundo, inclusive, que trabalha nessa área, a visualização científica que eu já comentei, e na parte de animação tem duas frentes, utilizando métodos tradicionais da modelagem computacional e da computação gráfica e métodos baseados em redes neurais. Em relação ao Ensino e Informação em Cursos Humanos, em 2023, tem a defesa da Laura, como já comentei, duas qualificações de doutorado, o Ítalo e a Carla. O Ítalo trabalha com imagens médicas, dentre outros temas, e a Carla, no caso, é detecção de desmatamento, utilizando imagens do tipo SAR, uma colaboração com o professor Feitosa da PUC do Rio de Janeiro. E o seminário A do Eliakim Ramos, que deve defender o trabalho agora no início do ano, vou falar daqui a pouco. Em termos de publicações, três artigos em periódicos, esse livro que eu acabei de comentar, Deep Learning for Fruit Simulation and Animation, dois artigos completos em congresso e dois pré-prints que estão disponíveis no Archive e que deverão se transformar em submissões agora em 2024. Na área de imagens médicas, continuamos com o INCTMAC e a rede RIAD, no contexto de imagens médicas, e trabalhei na revisão de artigos para periódicos e alguns congressos nacionais. falando agora dos projetos, a colaboração com o ICMBio e o LNCC, o foco está escrito aqui, o objetivo principal, geração de mapas digitais atualizados com informações da cobertura e uso do solo da região da área e proteção ambiental de Petrópolis. Nesse contexto, o que as ferramentas principais são redes neurais para a gente fazer a chamada segmentação semântica das imagens aéreas. Então, a ideia é que entre uma imagem da região e a rede neural consiga produzir no final aquilo que a gente chama de segmentação semântica. Ou seja, cada pixel dessa imagem sai com um rótulo que diz qual classe dentre aquelas inicialmente pré-definidas aquele pixel pertence. A gente está usando a rede do tipo segnet, que o Bruno também comentou agora há pouco. A estrutura dela é essa que está, tipo uma Unes, não é um encoder-decoder. Aqui um downsampling, depois o upsampling, com camadas convolucionais, pooling, etc. Aqui uma ideia de como a coisa funciona, um recorte da região. Aqui o Fabrício, que terminou orientando a professora Maure, que eu comentei logo no início. Ele gerou, a partir dessa imagem, ele fez uma segmentação, uma anotação manual gerando o padrão ouro, que é esse par aqui que é usado para treinar a rede neural, para ela aprender a pegar essa imagem original e a partir dela gerar a anotação correta. E esse aqui é o resultado da rede após o treinamento. Então tem aí alguns acertos, alguns erros, que eu vou falar melhor daqui a pouquinho, e que são parte de pesquisa. Aqui é outro exemplo do mesmo banco que o Fabrício gerou, imagem original, anotação e a imagem gerada pela rede, o resultado gerado pela rede. A gente tem uma classe específica de sombra, porque sombra em muitas situações você não consegue saber o que é. Então uma das classes que a gente tem é sombra. Essa matriz de confusão dá uma ideia do que está, o estágio que a gente está. Aqui são as classes que foram pré-definidas entre o Fabrício, o Fabrício, eu e o pessoal do ICMBio. Então, desenvolvimento, basicamente, construção, por assim dizer, floresta, sombra e por aí vai. Então aqui, na diagonal principal, é acertos. Então 84% dos pixels da classe de desenvolvimento foram classificados corretamente. O que está fora da diagonal é erro. 0,002 dos pixels da classe de desenvolvimento foram classificados como floresta e assim por diante. Então a gente tem resultados bastante interessantes, esse aqui é um deles, 95% dos pixels correspondente à água foram classificados corretamente, mas temos coisa que tem que melhorar muito, que é o caso aqui da área de regeneração, só 65% dos pixels foram classificados corretamente, do resto foram erros. E isso é continuidade da pesquisa. Dentro da área de imagens médicas, dentro do contexto do NCTMAX, Instituto Nacional de Medicina e Tecnologia Internacional de Ciência e Tecnologia e Medicina assistida por Computação Científica, ele foi estendido até 2024, a gente vai encerrar essa etapa dele que encerra no ano que vem, vamos ver o que acontece em seguida. Aqui eu trabalho com o professor Dr. Marcelo Faria, radiologista da Policlínica Piquet Carneiro, ligada ao ERGE, o problema aqui é a reconstrução do chamado canal mandibular, que é essa linha cinza, que está aqui embaixo dessa estrutura azul nesse esquema, e essa estrutura azul aqui é o nervo alveolar inferior. Então o problema aqui é a reconstrução desse canal, do canal mandibular, tudo começa com imagens de tomografia da região de interesse, extraídas através de um tomógrafo que usa a técnica de Conibin. O especialista seleciona um slice conveniente para o processo, aí vem uma etapa de binarização, branco, região de interesse, zero, o que não é de interesse, há problemas aqui na topologia do objeto, que a gente conserta com operações morfológicas, e em seguida aqui deveria ter uma linha, que não está dando para mim ver, no monitor eu via lá, mas aqui não está dando para ver, que é a linha média aqui dessa região branca, obtida por uma técnica de esqueletização. Essa linha média dá uma noção do perfil dessa região na imagem. E aí, a partir daí, o que se faz é tomar planos ortogonais a essa linha média que não está dando para ver, em cada um desses planos se detecta regiões circulares, que é o padrão do canal mandibular nessas imagens, então via uma transformada de hubs se detecta regiões circulares, e isso depois é combinado aqui para gerar a reconstrução do canal mandibular protejado. aqui um projeto muito interessante, aqui está envolvido aqueles dois alunos que eu falei que nos visitaram aqui lá na FEI, o Lucas e a Tatiane. A ideia aqui é via imagem detectar se uma criança que está sendo atendida em uma UTI neonatal está com dor ou não. Então, você tem uma rede neural que pegue a imagem e diga automaticamente se aquela criança está com dor ou se ela não está. Bom, para treinar a rede neural precisa de bastante dados em geral. E aí é um problema nessa área porque você não pode sair fotografando imagem de recém-nascido à torta direita lá na UTI por motivos óbvios. Então, a aquisição de dados aqui é um problema seríssimo. E aí vem a ideia de usar esses modelos, perdão, de usar os modelos generativos, GANs ou autoencoders, para fazer, a partir das poucas imagens que se tem, conseguir gerar imagens sintéticas, mas que guardem, que sejam representativas daquele tipo de problema e de população que está se analisando. Todas essas imagens aqui são sintéticas, elas foram geradas por um autoencoder hierárquico que o Lucas encontrou aí na varredura de literatura que ele fez. Não é muito recente esse autoencoder, não, mas os resultados são muito interessantes. Esse é um parâmetro interno do autoencoder que regula a variabilidade da imagem que é gerada. Aqui a gente vê para T igual a 0.1, você tem pouca variabilidade entre o rostinho e das crianças. À medida que você vai aumentando o T, você vai aumentando essa variabilidade, só que aumenta artefatos também. Então, tem aí um trade-off que tem que ser feito com cuidado. Qualquer forma, volto a dizer, todas essas imagens aqui são imagens artificiais que não estavam originalmente no banco de dados. E a ideia é, a partir dessas imagens, treinar a rede para fazer a classificação entre dor e não dor, como eu acabei de falar. Aqui o trabalho onde o Eliakim está envolvido, nosso aluno aqui de doutorado. Ele vai defender agora no início do ano, se Deus quiser. O problema aqui é a psiqueira de quantidades físicas, no caso, particularmente, da permeabilidade no contexto de reservatórios de petróleo. Esse ano, o Eliakim, ele desenvolveu, ele fez uma comparação entre métodos tradicionais de a psiqueira, tradicionais, no sentido de não usar rede neural, para a gente poder colocar a nossa contribuição de maneira mais incisiva dentro da literatura. Ele desenvolveu um método para a inicialização das redes neurais dentro do algoritmo genético que ele criou, que ele desenvolveu para a otimização de arquiteturas de rede neural, e também aplicou autoencoder para melhorar o treinamento da CNN, que o algoritmo genético gera. Uma ideia que começou com o professor André Mota, que hoje está na Google, nosso professor aqui, mas hoje está na Google, e participou da banca do Eliakim de seminário e de qualificação também. Aqui, a animação de fluidos baseada em redes neurais, essa publicação que eu já comentei. No caso aqui, o trabalho, ele tem uma parte de fundamentos de redes neurais, até chegar efetivamente nos casos de estudo, que foram duas redes que a gente pegou da literatura, uma que é treinada para simular fluidos representados no sistema de partículas e o SPH, e uma outra que é uma outra rede que simula, que é treinada para simular fluidos representados por malhas. Esses são resultados do caso das partículas, os resultados para essas partículas foram razoáveis, foram mais ou menos para fluidos baseados em malhas, especificamente fumaça, que era o caso, os resultados, pensando no contexto da animação, foram bem mais interessantes. Aqui, falando agora das imagens médicas, o projeto RIAD, Rede de Inteligência Artificial Aplicada Diagnóstico por Imagens, esse projeto envolve essas instituições que aqui estão, a LNCC é uma delas, esses são os quatro itens que são cobertos dentro desse projeto. Nós trabalhamos esse ano, continuamos trabalhando num dos itens que é o melhoramento de imagens de ressonância magnética fetal, aqui é um problema na série que você não controla o movimento do recém-nascido da criança e quando você vai fazer a aquisição da imagem. Isso gera artefatos. Você pode usar protocolos mais complicados para você conseguir uma imagem de melhor qualidade, mas isso demanda mais tempo, demanda risco, às vezes, para o paciente, etc. Então, a ideia é usar um protocolo de aquisição mais simples e, a partir daí, usar técnicas de software para melhorar a qualidade da imagem. O Ítalo vem trabalhando nesse contexto, esse é um dos resultados, a gente fez uma submissão que não foi aceita, vamos melhorar isso para conseguir um resultado melhor no próximo ano. Ainda no contexto do projeto Riad, o Darielson, que puxou esse trabalho aqui, o classificador baseado em comitê de SVMs, aqui, no caso, não são imagens de ressonância, é uma outra linha que ele puxou, são imagens histopatológicas de câncer de mama. Então, aqui, o pipeline é um pipeline tradicional, conjunto de dados, um pré-processamento, a classificação, e aqui são duas classes, maligna e beligna. Ele testou como classificadores o comitê de SVMs e outros classificadores, inclusive redes neurais, dentro da metodologia que ele utilizou. Essas são algumas imagens do banco de dados que ele utiliza, que são dessa referência 2, e, no caso, o comitê de SVMs foi o que se saiu melhor dentro dos testes que ele fez. Perspectivas para 2024, a gente tem aí uma defesa de doutorado do Eliakim, trabalho que eu já acabei de falar, e duas defesas de mestrado da Mariana, que trabalha com análise topológica de dados, aplicação de conceitos topológicos para análise de dados, o tal do PDA, topológica ou data análise, e o Pasco Assis, que trabalha com processamento de imagens aéreas, especificamente métodos de treinamento fracamente supervisionados, para você minimizar o custo de gerar as anotações manuais para você fazer treinamento da rede. Três seminários há o Ítalo, a Carla e o Paulo. A Carla, já comentei, o Paulo, trabalha com conexões entre geometria diferencial e redes neurais no contexto de processamento de imagens e face. Deveramos ter três exames de qualificação, do Marlo, que trabalha com estruturas algébricas e aplicações, do Emmanuel, animação de fluidos baseado em técnicas tradicionais de modelagem e tensores, e a Ivânia, que eu já comentei. Intensificar a colaboração com o Estudo de Engenharia Nuclear, porque esse ano caminhou pouco por falta de gente, especificamente. A colaboração com a LNCC e CNBio, o projeto de processamento de imagens da APA Petrópolis, recebemos finalmente o recurso financeiro e agora vem a etapa de execução contra a ação de bolsista, compra de software, etc. Colaboração que surgiu recentemente do Inmetro, Ufiba e LNCC, professor Perfilino na Ufiba e a professora Joyce no Inmetro, processamento de imagens de nanomateriais obtidas por essa técnica que está indicada aqui, o CEM. Projeto LNCC Feio Unicamp, que é o projeto da formação de doutores, que foi quem trouxe, permitiu a visita do Lucas e da Tatiana, que trabalham com imagens de recém-nascidos, que eu falei agora há pouco. A gente agora espera, nesse ano, conseguir as publicações a partir do desenvolvimento que foi feito. Minha colaboração nesse projeto ainda é modesta, foi mais no sentido de oferecer os recursos computacionais que a gente tem, discussões, tal. Espero agora, nesse ano, ter uma colaboração mais, da minha parte, mais consistente com eles. O curso já é 023, como sempre, e vou reeditar a GB500, particularmente pela necessidade dos alunos novos. A Mariana e o Pasco Cassis foram aceitos para o nosso doutorado, para começar agora o início do ano. Então, essa é uma motivação para mim reeditar esse curso. tudo que se interessarem, obviamente. Já submeti a proposta de edital para dois bolsistas PCI. Esse ano não foi possível lançar, mas esperamos que seja lançado o ano que vem, porque foram aprovados um para o projeto com esse imbebil e o outro para redes neurais quânticas, que é um tema que eu trabalhei um pouco há algum tempo atrás e tenho muito interesse. obviamente publicações em congressos e revistas, novos projetos de pesquisa e aqui um pós-doc que vai se juntar com a gente presencialmente aqui no LNCC, que é o professor Diego Haddad do Cefes, que orientou a Laura comigo e deve começar e vai, a partir de agosto, ficar um ano aqui com a gente fazendo pós-doc, trabalhando com regressão simbólica, um tema que eu não entendia nada, ainda não entendo, li algumas coisas, mas bastante interessante e promissor. Considerações finais, a necessidade de mais pesquisadores, oxalá agora nossos concursos para o ano que vem tragam uma renovação para o Instituto, tragam mais gente para o Instituto, que a gente está precisando. Aqui a palavra não é intensificar, eu preciso ter colaborações internacionais, as poucas que tinham não deram muito certo, e a parte de colaboração internacional que eu preciso avançar e melhoria da estrutura computacional da equipe com projetos. Era isso, obrigado pela atenção de vocês, as referências que eu citei e fico à disposição para as perguntas, tá bom? Obrigado. Obrigado, Gilson, pela palestra. Perguntas? Gilson, eu me lembro, estava na comissão quando teve aquele edital lá da movimentação dos servidores públicos e eu me lembro bem de ter entrevistado o Diego Andrade e nós tivemos uma ótima impressão dele, né? De fato. Esse ano que ele vai ficar aqui no LNCC, ele não precisa dar aula ali nessa... Não, ele vai ser... Ele está de licença? Exatamente, exatamente. Então, só para te falar que quando a comissão entrevistou ele, ele ficou em primeiro, assim, era um desejo nosso, ele teve a aprovação de quase todo mundo, Andan. Tudo bem. Eu acho que seria superinteressante até nesse ano aí, talvez, dar um estímulo aí para ele tentar se vincular à casa. Com certeza, com certeza. Só para te falar que... Concordo inteiramente contigo. Foi mais ou menos unânime lá na comissão de que ele estava bem acima em relação aos outros. Tudo bem, tudo bem, Murat. Obrigado. Eu já... não é surpresa você me falar isso, está bem? Porque, realmente, ele é cientista, tem projetos cientistas do Estado, é bolsista, etc. Posso direto? Eu vou te falar uma pergunta. Eu vi você colocar desenvolvimento lá na matriz de confusão, Gilson, e eu fiquei perguntando para mim mesmo o que seria o desenvolvimento da imagem de satélite. Outra coisa, eu queria saber se você tem alguma experiência com redes neurais líquidas, baseada em equações diferenciais. Então, só voltando, a primeira pergunta qual é, eu não ouvi direito, é... Na matriz de confusão, você colocou desenvolvimento, aí eu fiquei pensando o que será que é desenvolvimento na imagem. Região construída, basicamente. Construções, estradas, enfim, basicamente é isso. Favela. Também poderia ser. Sim, sim, sim. Eu acho que era legal trocar esse nome, pensar em, sei lá, construção, building, não sei, tem que pensar em outra coisa. Essa terminologia, realmente, ela não é trivial, foi o que eles chegaram aí ao consenso e tocamos para frente, porque o maior problema agora não é esse. É reconhecimento. Mas a terminologia, sem dúvida, sempre pode ser melhorada. E quanto à rede, você teve alguma experiência? Ah, sim. Repete, que tipo de rede? São as pinças? Não, não. Tem gente que chama de rede neural líquida, flow, tem vários nomes, mas são redes neurais onde ela é feita, ela não é discreta, ela é feita com equações diferenciais. Entendi. Então, parece que se adequa bem a esse tipo de treinamento à questão de fluídos, porque você já vai ser mais fluído. Já está no contexto. Não, nunca, não conhecia, não conhecia. Alguém já tinha comentado alguma coisa comigo alguma vez, há um tempo atrás, agora você falou, me vê um pouco a lembrança, mas eu mesmo nunca li nada sobre o assunto, não. mas, em princípio, tem tudo a ver, tentar, parece uma estratégia interessante para essa área de animação. Obrigado, Jair. Nada, nada. Só um comentário, no caso do desenvolvimento, eles serm elementos de desenvolvimento urbano, nesse sentido. Como? Elementos de desenvolvimento urbano. Esse é que é o problema desse termo dar essa conotação, que é uma área que está em desenvolvimento, quando, na verdade, o que ele está querendo dizer é a área construída. O Gilson, ao longo do nosso encontro, você tem sempre perguntado para as pessoas se tiveram tido sucesso com a aplicação da técnica de Deep Learning. Então, eu vou fazer essa pergunta. E você? Você tem tido sucesso com a aplicação da técnica de Deep Learning comparada com as técnicas de Machine Learning, digamos, mais ortodoxas? Sim, sim. É uma boa pergunta. Olha, como eu te falei, para fluidos, a gente, nós pegamos duas redes da literatura que não eram redes recentes, mas foram duas redes que tinham tido publicadas em veículos importantes, SIGGRAPH e por aí vai, e uma delas, uma delas, que foi a que ficou melhor, que era treinada para fazer a simulação, é uma rede convolucional, uma rede tipo GAN, baseada em operadores convolucionais, e para fazer a simulação de fluidos representados em malha, e no caso especificamente de fumaça, gás. Os resultados com ela para a animação, pensando em animação, ficaram bastante convincentes. Está bem? Agora, no caso da rede, essa rede que foi usada para gerar esses resultados aqui, ela tem uma variação das redes convolucionais. É uma rede convolucional, mas com uma variação para conseguir trabalhar com sistemas de par, com fluidos representados usando SPH. No fundo é isso. está bem? Esses resultados aqui a gente notou, não ficaram muito satisfatórios, no sentido de situações que obviamente têm que ser simétricas, a evolução do fluido não mantinha simetria, por exemplo, você está entendendo? Isso foi uma coisa que era um chafá que a gente soltava, abria, e aí a água subia e descia. Então, quando você começava, você faz aquilo no SPH, por exemplo, a formação aqui em cima do chafariz ela é bem simétrica e não tem motivo para não ser, para aparecerem simetrias evidentes. E no caso da rede apareciam essas simetrias, essas assimetrias evidentes. Você está entendendo? Então, aqui teve esses dois lados. No caso de imagens médicas, a gente, esse trabalho com o Ítalo, a gente tem conseguido resultados razoáveis, razoáveis. A gente está usando uma Cycle Gun, está bem? Mas ainda não, tanto não estão convincentes que o trabalho não foi aceito. Você está entendendo? Para ser bem honesto com você. E no caso do processamento de imagens aéreas, assim, aqui o resultado está muito bom. Está muito bom. Claro que, se eu olhar aqui, não sei de onde vocês estão, mas você vê imperfeições aqui. Esse rosto, por exemplo, aqui está meio embaçado. Não sei se vocês conseguem ver daí. Você está entendendo? Então, nada é 100%. Mas, pensar que isso aqui são imagens que não estavam, não estão no banco de dados, são imagens artificiais, o resultado está bom. E, por último, para não me alongar muito, no caso de imagens aéreas, francamente, eu não saberia nem como começar a querer trabalhar com estudantes, como no sentido de alguma técnica que a gente começasse com esperança de que funcionasse. Porque a variabilidade interclasse, intraclasse aqui é enorme quando se trata dessas imagens. Está entendendo? Então, claro que dá para fazer método tradicional sem usar de learning, sem pensar em aprendizado. Mas, seria realmente um esforço complicado. Com o deep learning está aqui o resultado. Como estamos falando, você tem situações que estão muito boas, agora tem situação que tem que melhorar. Você nunca vai ter 100% aqui na diagonal, claro. Então, é isso, Lohan. Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu muito bem. Está bem? A última pergunta é justamente sobre a questão da... Você trabalha com essa parte de reconhecimento de imagens aéreas, está associada com eventos extremos, é uma área estratégica para a LNCC e para a Petrópolis. como é que está essa pesquisa? Ela está parada, está avançando? Fiz essa mesma pergunta o ano passado, repassa-se ano, porque é uma questão importante para a LNCC. Isso avançado e andando em termos do que? Você fala de colaboração com as entidades governamentais, que estudam pesquisa. Você está conseguindo dar uma contribuição científica relevante? Qual é a tua análise? Entendi. Mais geral. Olha, a minha análise, a colaboração efetiva que a gente tem em termos de instituição da área de meio ambiente ligada com isso é o ICMBio. Por enquanto, eu não consegui avançar além disso. Você está entendendo? E o que a gente tem... E estamos agora com esse trabalho do Fabrício efetivamente entrando nas imagens da região de interesse para fazer o processamento, para avançar nesse mapeamento, nessa atualização dos mapas digitais. Você está compreendo? Então, Lohan, nesse momento, o que eu tenho... Eu não avancei além do que eu... Do que eu... Da proposta com o ICMBio que a gente tem. Não avancei além disso. Tá bom. Muito obrigado. Vamos mais uma vez aplaudir o professor. Obrigado. Ah, então agora teremos a apresentação, acho que do professor Giovanni, Ambientes Colaborativos e Multimídia Aplicada, me disseram que ele está online. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só um segundo. Não estamos te ouvindo, Giovanni, ainda, mas... Não está escutando? Pode falar, Giovanni. Alô, alô, está me escutando, não? Sim, sim. Um pouco baixo, mas... Bom dia a todos. Ah, melhorou. Deixa eu compartilhar aqui. Então, Giovanni, vou deixar com você, não estamos te ouvindo, Giovanni, ainda, mas... Ah, tem um bom retardo. Deixa eu tentar me acostumar com isso. Pode falar, Giovanni. Deixa eu... Alô, alô, está me escutando, não? Sim, sim. Um pouco baixo, mas... Bom dia a todos. Melhorou. Deixa eu compartilhar aqui. Então, Giovanni, vou deixar com você, não estamos te ouvindo, Giovanni, ainda, mas... Está tendo um app aqui, mas vamos lá. Então, eu vou apresentar aqui o histórico do grupo nesse ano, né? Usando a estrutura de costume que a gente tem usado no passado. é... Deixa eu tirar isso. Estou escutando, minha própria voz está me atrapalhando. Pronto, então vamos lá. O grupo tem essa composição aqui. Espera aí, acho que eu tenho que fazer um... Isso vai ficar melhor. Professor Giovanni. Professor Giovanni. Oi. Alô? Só um minuto. Estou escutando muito baixinho alguém falando. É porque você está com duas contas logadas no Zoom e está dando eco na sua fala. Aí a gente está te ouvindo duas vezes. Só um minuto. Pois é, é estranho. Porque alguém está falando... Porque você está com duas contas logadas no Zoom. Não, eu estou com duas apresentações. A questão é que no computador que eu estou usando para compartilhar a tela não tem o microfone. Então, eu estou usando a parte do áudio e vídeo e o computador para a apresentação em si. Não, eu estou com duas apresentações. A questão é que no computador que eu estou usando... Espera aí, deixa eu fazer de outro modo aqui, então. Ok. Essa é a opção backup que eu tinha preparado. Vocês me escutam bem agora? Vocês me escutam bem? Eu não estou conseguindo soltar ninguém. Vocês me escutam bem? Deixa eu ver aqui. Vocês me escutam bem? Não, eu não estou conseguindo Eu mandei um chat para ele. Mandei. É porque está em loop aqui, ele está repetindo o que eu estou falando várias vezes. Eu falei uma vez só. Já repeti umas três vezes. Está estranho. Agora eu saí de um computador que eu estou usando somente o tablet. Que é para exatamente não ter o problema que você estava falando. Eu acho que não era relacionado com isso. Está estranho aqui. Bom. Estou vendo aqui meus controles de... Vamos ver se consigo abrir o chat. Vamos ver se consigo abrir o chat. Vamos ver se consigo abrir o chat. Vamos ver seуля Thank you very much. Vamos ver se 알아. Pessoal, vocês conseguem escutar agora? Porque o computador não está transmitindo nem áudio nem vídeo, apenas os slides. E com a outra máquina eu transmito o áudio e o vídeo, porque das outras vezes que eu fiz, o computador e o microfone não funcionam, então assim normalmente tem funcionado. Vocês me escutam bem agora? Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui, porque eu não estou conseguindo ver o chat também. Bom, eu acho que eu tenho que continuar, mas não tenho certeza se vocês estão escutando, porque eu não estou escutando nenhum feedback de volta, mas eu vou continuar assumindo que vocês estão escutando. Essa é a equipe do grupo, né? Só um segundo... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E os mesmos Legenda Adriana Zanotto 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 E aí quando chegou em Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto